Quem tá barulhando tudo é o DJ LT, é só mandelão O DJ LT é o brabo da parada, toca putaria, piranha e penar rapidão Balança esse pontão, balança o potrancão Vai balança esse pontão, balança o potrancão O DJ LT é o brabo da parada, toca putaria, piranha e penar Vai balança esse pontão, balança o potrancão Vai balançar desse pontão, balançar do potrancão Na frente do paredão, vai balançar do potrancão Vai balançar desse pontão, vai balançar do potrancão Joga, 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 joga o botão Quem tá barulhando tudo é o DJ LT, é só mandelão O DJ LT é o brabo da parada, toca putaria, piranha e penar rapidão Vai balançar do potrancão, balançar do potrancão O DJ LT é o brabo da parada, toca putaria, piranha e penar rapidão Vai balançar do potrancão, balançar do potrancão Vai balançar desse pontão, balançar do potrancão Vai balançar do potrancão, balançar desse pontão Vai balançar do potrancão Joga, 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 joga o botão Joga, 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 joga o botão Joga, joga, joga o botão